O professor pode fazer cinco substituições, cara. Cara, eu não vou entrar agora. Não é possível que se banca aí, eu não vou entrar, cara. Não é possível. 43 chegando, cara. Aí, professor. Beleza. Na alteração da regra da FIFA, cara, cinco substituições agora. Bom, né, cara? Bom, mas tenta lá. Precisa lá, tá? Beleza. Ai, cara, meu pé. Professor! Me avisa agora. Fala de meu jogador. É sério? Não, professor, dá não. Vem, Grisman. Ó, vem. Tô crescido já, né? Confiança. Confiança é tudo. Confiança é tudo. Vadim, melhora-se. Tem que fechar aquele meio ali, cara. Tem que fechar aquele meio. Vê de campo, professor. Vê de campo. Farofinha. Vem. É só pra você estorvar lá no meio, lá. Fechou? Vai, meu jogador. Vai. Ô, senhor, eu tô cansado, senhor. Ai, não, senhor. Eu tô... Nossa, eu não aguento mais, não, senhor. Eu tô cansado. Troca aí, troca aí, senhor. Não dá nem pra segurar a mão cinco minutinhos, Farof? Nossa, quebrou a perda, senhor. Vai, Camille. Fica, ó, o professor tá de brincadeira, cara. Não. Vai, Camille. Só completa o time. Vai. Vamos lá. Ô, Camille, como é que você me toma o vermelho na primeira entrada? Não é vôlei. Não pode pôr a mão na bola, Camille. Ô, senhor, foi mal aí. Vou ter que colocar na lateral ali, cara. Vem, Felipe Torres. Calma aí, meu jogador. Calma aí que você vai entrar. Felipe Torres, lateral. Tá. 44 segundos no tempo, cara. Não entrei até agora, cara. Tá dando desânimo já desse time, cara. Cara, vamos ter que segurar esse 1x0, cara. Tamo no lucro. Vixi, aquela velha substituição pra segurar o time. Ô, cara, nossa, tá aqui em fim. Tá aqui em fim. Meu jogador, é o seguinte, ó. Você vai ter, ó. Não, cara, acabou. Tá? Próximo você joga. Tá bom? Vai lá. Tá. Tá.